Taplo, 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 ponto Vai sumando o mundo de Nani, então vai Conta do Funk, não não Youtube.com barra Conta do Funk, oficial Aí Ela falou, paga uns drinks Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag E a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drinks Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag E a pernoite é na suíte 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 E a zadia não resiste boa Põe, 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 põe Na novinha Põe, põe, põe Na novinha Suíte Suíte Suíte, 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 e a zadia não resiste, então vai Sabe quem é? Esse é o DJ Dael Mais uma no mundo de nani, então vai Ela falou, paga uns drink Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag E a pernoite é na suíte Ela falou, paga uns drink Que hoje a noite é sem limite Depois nós dá uns drag E a pernoite é na suíte Suíte, 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 e a zadia não resiste, então vai Põe, 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 põe na novinha Põe, 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 põe na novinha Suíte, 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 suíte Suíte, 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 suíte E a zázia não resiste, então vai Sabe quem é? Esse é o DJ Dael